Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a importação que mudou. Mudou, está mudando e você precisa saber quais foram essas alterações. A importação da maneira que a gente conhecia, ela mudou e algumas coisas são interessantes, outras coisas são péssimas. E nesse vídeo aqui a gente vai contar tudo pra você. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? A importação da maneira como a gente conhecia, essa ela já não existe mais. Não adianta a gente ficar como viúvas, chorando o leite derramado e falando que a importação acabou, porque não dá mais, porque eu parei, porque não compensa mais. A gente tem que aprender a se adequar. O brasileiro tem uma característica que ele é igual aquelas plantas que nascem no deserto. Deve ter alguma que seja desse jeito. Cactus, por exemplo. O brasileiro é tipo cactus. Feio, burro e tipo, né? Nasce no lugar errado, desengonçado, mas resiliente. Tipo assim. Então, usando essa nossa característica, a gente esquece a parte do feio. Tipo, vai ter gente que não é tão feio assim, pelo menos não vai se achar. Mas, vamos se apegar no lado da importação. O que acontece aqui é que a gente vai ter que se adequar. Você não vai ficar a vida inteira vendendo aquelas tree, aquelas arvrinhas que penduram no espelho do carro. Você não vai ficar a vida inteira vendendo um iPhone. E se você achou, nos seus planos de aposentadoria, que você ia fazer isso, eu só lamento. Mas, infelizmente, jogaram água no seu chope. E isso já aconteceu. Então, agora já mudou. O que aconteceu? Entrou novos impostos. Você é obrigado a pagar. A importação até 50. Paga 20,48. Até agora. E a gente já vai chegar nesse ponto. Acima disso, 92%. Só que, isso trouxe um lado, não sei se eu posso dizer bom. A promoção de aniversário da AliExpress, ela acabou. Com ela, a gente consegue ver duas mudanças. Eu até comentei isso em um outro vídeo. Hoje, eu recebi o último pacote da promoção. Qual foi a última vez que você recebeu um pacote assim, da AliExpress? Já fazia tempo. Eu nem lembrava mais que a AliExpress mandava pacote assim. Mas hoje eu recebi um último pacote. No geral, a gente recebe pacotes grandes. Tipo, com vários itens escritos aqui. E aí, vários itens dentro do mesmo pacote. Então, isso aqui melhora a logística para você. De certa maneira, acaba se tornando mais rápido. Diminui a possibilidade dos seus itens quebrarem ou serem furtados. Então, tudo isso é vantagem. Só que, por outro lado, você está limitado a, como eu sempre falo aqui no canal, cacareco. Você compra até 50 dólares e é cacareco. Tem gente que não gosta. Quando eu falo isso, você fala assim, mãe, chato você falar isso, cacareco. Mas, gente, vamos ser realistas. A gente não está comprando telefone com 50 dólares. A gente está comprando coisas, tipo... A gente compra um smartwatch? Compra. Mas você compra um Galaxy Watch 5 Pro? Você compra um Samsung Fit 3? Eu acho que não. Então, assim, você está comprando coisas de valores, sabe, mediano para baixo. Tem problema com isso? Nenhum. Você sempre vai ter comércio para isso. Sempre vai ter alguém que precisa de um fone de ouvido. Sempre vai ter alguém que precisa de um óculos de sol. E aí, eu citei o caso do óculos que estava a 30 na AliExpress. E o vendedor estava vendendo lá por 300 reais. Então, assim, tem alguns casos que as pessoas, elas meio que esquecem desses detalhes. Você tem duas possibilidades de você estar na importação. Uma, porque você gosta e é um aficionado por importação. E outra, porque você realmente quer trazer algumas coisas para reforçar a sua renda. Você tem que procurar produtos que sejam produtos vendáveis. E aí, smartwatch é um tipo de coisa. Fone de ouvido é um tipo de coisa que eu acho que, assim, principalmente fone de ouvido hoje, eles são, assim, a coqueluche do negócio. Copos, como esse tipo de coisa aqui, isso aqui é febre em qualquer academia. Então, assim, se você vai lá e começa a trazer isso aqui, pega num preço bom, pega numa promoção. Aí você tem, por exemplo, 3, 4 contas de acesso. Trai 2 em cada conta. Aí você, tipo, coloca um lucrinho lá. Cara, você vai viver disso? Provavelmente não. Só que a gente vive de oportunidade. A gente, sabe, dá uma sambada aqui, dá uma sambada ali e a gente vai fazendo acontecer. É sobre isso. Não adianta eu ficar de bracinho cruzado aqui, falando que é, putz, que foda. Não consigo mais importar. Aqui, do lado aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ela nem aparece no vídeo. Ela tá na frente dessa outra caixa aqui. Que essa outra é a caixa que eu vou revelar na sexta-feira. Conhecido como amanhã. Que são os produtos da Motorola, iPhone, Xiaomi. Todo mundo acha que já tá ciente do que vai acontecer. Vai sair no vídeo de amanhã. Então, se já tá ciente do que vai ser, né? Essa outra caixa aqui, ela chegou hoje. É uma caixa da Amazon americana. Que veio pela DHL. Uma importação totalmente insana. Loucura. Tipo assim, em outros tempos, eu não tentaria. Mas, eu precisava saber se funcionava. Eu precisava saber quanto custava. Era um produto que, eu de certa maneira, queria muito esse produto. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. E aí, eu decidi que eu ia tentar trazer. É. Ai, é impossível importar hoje em dia. Não é. Tá aqui, ó. Acabou de chegar. Eu comprei. Eu vou fazer vídeo depois sobre isso aqui. Pra não falar nenhuma besteira. Mas, cara. Salvo engano. Eu comprei isso aqui dia 1º. Tipo, de tão louco que é isso aqui. Até eu tô estranhando. É. Isso aqui era pra ser entregue dia 12. Você tem noção? Então, assim. É. Ai, eu não consigo importar. Obviamente. Esse é o tipo de coisa que, se eu falar pra você. Ah, isso aqui custa X. Talvez você olha e fala assim. Você é louco. Não pagaria nunca. Talvez. Só que, de repente, um aficionado por esse tipo de item. Por exemplo, quem compra os action figures lá, por exemplo. Essas pessoas, elas pagam os preços maiores porque elas querem completar as coleções delas. Você entende o meu ponto? Então, esse é o tipo de item que, pra pessoa certa, ele vai ter valor. E simples assim. A importação, ela mudou. Ela tá mais rápida em todos os parâmetros. De certa maneira, ela tá mais segura. A gente não tem visto mais falar em tanto importação não autorizada. O que é bom. Pode ser que depois venha uma leva nova? Pode. Afinal de contas, é Correio. Isso aqui é Brasil. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas, pra esse momento, tá tudo tranquilo. Então, esperar e torcer que não piore, pelo menos. A expectativa de novos impostos? Bom, aí isso aí vai ficar pra outro vídeo. E aí, pra isso, você vai ter que se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Abraço a todos. Fique com Deus. Não perde o vídeo de amanhã pra saber o que tem dentro daquela caixa ali. Abraço a todos. Fique com Deus. E... Vem comigo. Vem comigo. Obrigado.